Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survival Vacancy e depois da live desse sábado a gente descobriu várias coisas durante a live, a principal delas é que a parte da pesquisa é muito demorada e de que a gente precisa automatizar a entrada de munição, então pensando em jogos de fábrica de automação tipo Factório, Satisfactor e tudo mais, é sempre interessante você começar do final e ir para o começo porque se você tentar ir do começo para o final fazendo as construções, geralmente você vai ter algum problema na sua linha de produção então se você focar do final, que é a matéria-prima, matéria-prima não, o produto final que você precisa até a parte da matéria-prima e tudo mais, é muito mais fácil de você conseguir lidar com isso com o sistema inteiro, então se a gente infelizmente não tem Blueprint ainda no jogo, mas com certeza vai ter logo mais a gente vai precisar de pelo menos 12 pessoas para fazer, 10 pessoas quer dizer, para fazer a primeira pesquisa e de 100 dessa C1 aqui, para quem acompanhou a live aí na semana passada, meu, é muito demorado, demora muito para fazer isso e precisa de gente para operar, tá, então fora a parte da pesquisa, a gente ainda precisa dentro do laboratório de sobreviventes operando, tá, então a cápsula de sobrevivência, ela tem que estar pelo menos a 20 quadrados de distância da área de pesquisa, tá, então a gente vai tentar entrar nisso nesse episódio aqui, porque primeiro a gente precisa estabelecer uma fabricação eficiente de munição, tá, porque na hora que os zumbis começarem a vir, o bicho vai pegar, mano então vamos preparar aqui, eu vou fazer até mais uma arma, deixa eu mudar aqui a receita, deixa eu fazer mais duas duas na verdade, né, eu tenho placa de circuito, não tenho placa de circuito, vamos lá, vamos fazer umas placas de circuito aqui fazer umas 10, enquanto ele vai fazendo ali a gente vai se preparando aqui, eu sei que eu vou precisar de um armazenamento no final, né, vou deixar entre as duas armas, acho que aqui cabe mais uma arma, né, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é, cabe mais uma arma se eu deixar aqui se eu deixar aqui eu não consigo na verdade eu posso deixar assim se eu deixar assim eu consigo pôr um aqui e um aqui e eu consigo puxar com as duas para as duas armas, é, vou deixar um aqui tá, e aí dela, cadê, eu tenho, eu tenho aqui vou ser as duas vai puxar para as duas armas, né, então é uma aqui e uma aqui, eu vou fazer separadinho assim, que a gente já viu que é mais eficiente, né, então é um gancho para cada, cada arma vai puxar a sua essa aqui vai puxar aqui, a outra vai puxar aqui tô fazendo placas de circuito, o que mais que eu preciso precisa de placas normal e rolamentos quantas placas de circuito eu já tenho? 6, tá bom é, placa normal, placa de, é, folha de metal, né, não é placa, é folha de metal beleza, e aí daqui a gente vai ter uma entrada de material que vai vir direto do de um desse aqui, né, que é o que vai fabricar a munição então, indo de trás para frente, ficaria aqui a fabricação da munição, a entrada da munição aqui, que viria para cá desse trilho para cá e esse aqui vai alimentar esses dois dessa forma, né, então aqui embaixo seria o a produção, então aqui é um, dois, três de altura e ele ficaria aqui no meio ficaria aqui já fez as placas, vamos fazer agora os rolamentos tá bom, chega vou fazer uns 10 rolamentos também, já deixar pronto acho que eu já tenho material para fabricar, né vamos lá, uma placa folha de metal e rolamento eu quero fazer mais um já uma placa, folha de metal e rolamento deixa ele fazendo os dois aí fora isso, a gente vai precisar do como é que é o nome? do tá aqui, ó este aqui, ó componentes básicos, né fabricante de componentes básicos eu vou precisar de pelo menos dois daquele lado ali deixa ele terminar esses rolamentos vou precisar de pelo menos dois daquele lado ali, então são dois aqui então, peraí vamos pegar aqui o que foi produzido peguei as duas armas lembrando que os mutantes só atacam depois que você tem pessoas morando na base eu preciso de mais um componente maker, né não, basic builder mais um basic, na verdade eu preciso de dois, né é um para cá e um para o outro lado eu preciso focar hard nessa parte aqui para eu começar a trazer gente para a base que durante a live a gente viu que os ataques começam a ficar muito forte depois e aí a gente tem que garantir a proteção aqui em cima das nossas linhas de energia então, e aí eu vou precisar de smelter, né é isso mesmo então você vem para cá esse aqui vai ser o fabricante é complicadinho o fabricante ele vai trazer para esse trilho aqui e ele vai fabricar munição não, para ele fabricar munição ele precisa de rolamento e condutor então aqui eu vou precisar daqui de cada lado aqui pelo menos um, dois que é o que vai subir os... cadê? aqui, esse aqui esses dois aqui um vai fazer rolamento e o outro vai fazer fio condutor para fazer isso eu preciso do lingote para fazer o lingote a gente precisa... eu vou fazer do lado, né na verdade aqui, a gente precisa do smelter então eu vou pôr um smelter do lado de cada um e aí eu pego o material por baixo, passo por cima não, passo... é... vou pegar e fazer o smelter aqui vou fazer dois smelters, a gente precisa fazer pelo menos um lado que é o lado aqui que a gente precisa assegurar, né para depois ir para o outro lado vocês veem que não é tão simples assim quanto parece, mano é meio complicadinho o negócio para começar a trazer sobreviventes para a base para você iniciar a parte das pesquisas você tem que focar pesado aí nessa parte da proteção da base não é tão simples assim quanto parece, não mas vamos lá deixa eu abrir mais um pouco aqui embaixo eu vou precisar de toda essa área aqui, né é aquela outra arma, a gente vai passar ela lá para a outra ponta tem bastante minério aqui para ser removido durante a live a gente viu que não tem jeito tem que estocar minério eu fiz o teste, né, viu que não tem jeito tem que estocar minério vamos lá os smelters já estão comigo um aqui e um aqui quanto de minério eu vou estocar de cada lado eu preciso de pelo menos uma caixa para cada um, né para colocar 300 e iniciar a produção então vamos lá vamos pôr uma caixa para cada lado essa caixa vai passar esse material daqui para baixo faltou blueprint, hein, mano eita, mas já está faltando blueprint no jogo mal começou e já deveria já deveria ter de fábrica já, né as blueprint não era nem para nem no Oni tem blueprint ainda, né só com mod fazer o que? vamos fazer uns ganchos aqui vamos fazer uns uns 10 ganchos tá, então aqui vai dar a entrada no material eu preciso de fiação então vamos quebrar esse fio aqui colocar aqui foi, teve um hotfix hoje oh, droga teve um hotfix hoje no jogo então, é aí, beleza eles deram uma melhorada nessa parte dos fios e trilhos falhando, né porque às vezes para de funcionar durante a live inclusive parou de funcionar a minha fiação então aqui vai entrar cobre certo? a entrada de cobre é cobre mesmo aqui? é, pode ser aqui cobre porque aqui é isso mesmo e aqui lingote de ferro então aqui entra cobre ali ferro eu estou pegando o material estou, né o que eu tenho aqui? cobre pegar aqui devia ter uma teclinha para puxar tudo de uma vez faltam essas essas melhorias aí de qualidade de vida aí e aqui o ferro eu acho que acabou aqui as minas, né as duas minas de baixo aqui eu acho que acabaram tá, depois a gente volta aqui para dar uma olhada vamos começar a produção dessa munição logo a gente tem que fazer vários sistemas separados, né então aqui vai cobre entra o cobre aqui inicia a produção aí daqui a gente precisa enviar para cá e daqui para cá então a gente pode usar trilhos por cima não tem problema a gente pode fazer isso aqui trilho aqui gancho aqui aqui dá a saída do lingote para cima aqui dá a entrada do lingote para baixo mais um trilho aqui mais um gancho aqui dá a saída para cima para cima para o fio, né e aqui dá a entrada para cá aqui nós vamos produzir hum, faltou energia eu acho que vou pegar o fio daqui mesmo filha da mãe olha eles tem que melhorar isso não tem jeito aí começou a entrar o material lá e aí ele vai produzir vai mandar para cima e daqui tem outro gancho que vai mandar ali para dentro então aqui está certo então vamos só repetir o processo aqui dois aqui um gancho aqui e um gancho aqui esse gancho puxa o ferro dois três puxa o ferro para cá esse smelter puxa o ferro para dentro daqui do smelter joga o ferro para cima aqui puxa para baixo tá certo tá certo daqui mais um gancho nesse ponto aqui que vai jogar ali para cima ainda bem que tem duas portas de saída no jogo se fosse uma só ia ser um inferno isso aqui aí ó já temos já um layoutzinho de produção de basicamente para tudo né esse layout aqui seria basicamente para tudo aí ó se tivesse blueprint pronto colava lá do outro lado lá mas infelizmente não tem tem que fazer na unha tá produzindo quando terminar ele manda para cima que manda para caixa que manda para cá e esse manda para cá como esse aqui tá cheio já 60 tiros então ele para a produção e esse aqui tá enchendo já beleza esse lado tá resolvido agora a gente tem que copiar isso aqui e fazer lá do outro lado mano vai meu Deus infelizmente não tem blueprint mas beleza a gente precisa começar com a arma vamos lá tem que fazer mais uma dessa né acabou as placas de componente acabou tudo tem que fazer tudo de novo vamos lá vamos lá vamos lá we're gonna burn it down burn it down we're gonna burn it down burn it down I killed it, it's murder 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 Go crazy, berserker 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aquele abraço e até o próximo vídeo